Olá, está começando mais uma edição do programa Bom Gosto, pela sua TV Assembleia do Piauí. O meu convidado especial de hoje é o grande saxofonista Ítalo Sax. Ele faz parte do cenário musical do Piauí. Ítalo Sax, como foi que começou essa paixão para tocar saxofone? Bom, a minha paixão pelo saxofone já é de gerações, né? Porque toda a minha família já é na base da música, tem a sua profissão, mas além da profissão em si, do dia a dia, tem a profissão de música. Então, eu era baterista, gostava muito de bateria, e meu pai é saxofonista, então ele falou que eu só ia me dar a bateria se eu tocasse o sax. Aí eu tive que tocar o sax, e a partir daí foi paixão. Até hoje, deixei a bateria de mão e estou sendo saxofonista, tentando, né? E foi difícil aprender a tocar sax? Não, acho que assim, tem que ter a dedicação, né? Tempo de estudo, de dedicação, de tarde, de manhã, de noite. A repetição vai levando à perfeição em qualquer profissão. Então, o saxofone em si é um instrumento que a gente tem que se dedicar muito. Através de muito estudo, a gente vai almejar chegar a um objetivo X. Qual é a sua formação musical? A minha formação musical é uma formação técnica. Entrei através da música, no concurso público, né? Foi na banda do 25 BC, do Exército. E a partir de lá, depois que eu fui para a reserva, aí eu estou com esse projeto atualmente, mas a minha formação musical é técnico. E você já toca há quanto tempo? Ah, desde criança. Desde criança. O talento que eu herdei do pai, do avô, tio, tia, na família completa, é música. A gente respira música. Quais são as suas referências musicais? Assim, a minha primeira referência é meu pai. Foi a partir e através dele, né? Do incentivo dele que eu estou, hoje em dia, vivendo a música. Que é a minha primeira referência. Para mim, eu agradeço muito a ele. Segunda é um saxofonista do Rio, que é o Josué Lopes. Onde o outro saxofonista que eu levo muito... Que eu tento imitar ele o máximo, né? Porque eu acho o som dele muito bonito. Ele é muito... Improvisa muito. E só são essas duas referências. Conta para a gente um pouquinho sobre esse seu projeto, Sax com a Música Eletrônica. Agora, esse meu projeto, eu comecei ele com um DJ aqui da Capital, né? Que tinha outro nome, era outro nome o projeto. Daí a gente resolveu se separar, no caso. E eu estou agora seguindo a carreira solo, já faz um ano, acho que um ano e meio, que eu estou com um projeto que se chama Ítalo Sax, Sax Show Live, né? Que é a mesma vertente que a gente estava levando, a vertente eletrônica, com o saxofone. Entendeu? E agora a gente vai mudar mais um pouco, né? Acho que daqui para o final do ano está chegando a novidade, que eu vou exigir mais do meu talento, da minha musicalidade. Que a gente vai introduzir mais uma surpresa aí para o projeto ficar cada vez melhor. E como é a reação do público quando você junta o sax com a música eletrônica? A primeira vez eles olham assim, rapaz, a junção fica um som muito encantador. Porque o sax em si já é um instrumento bonito, né? O som já é bonito. Então eles ficam falando que fica um som agradável, juntou com a música eletrônica, fica mais bom de se ouvir, né? Uma coisa agradável. E aí está sendo muito aceitável aqui no mercado de Teresina, Capital, São Luís, Fortaleza. A gente está fazendo muitos eventos devido a essa junção do DJ com o sax, né? Como foi que surgiu essa ideia de adaptar o LED no sax? Essa ideia eu já vim estudando faz muito tempo, desde quando eu botei o projeto da música eletrônica, né? Daí eu vi um saxofonista, um que eu sigo, que é de fora dos Estados Unidos, e a gente estava trocando essa ideia, né? Como é que a gente ia chamar mais atenção que o instrumento de saxofone já chama atenção? Como é que a gente ia tentar conseguir chamar mais atenção do público? Aí a gente foi tentando, tentando, acho que foi em um tempo de seis, sete meses, a gente conseguiu desenvolver essa ornamentação, essa customização. E dando tudo certo. O que é que você gosta mais de tocar? É, agora atualmente eu vivo o que eu estou vendendo, né? Que é o meu projeto, então eu só estou escutando música eletrônica. Assim, a gente tem que incorporar o que a gente, o que está dando certo. Então, eu tenho uma facilidade muito grande de o estilo que eu estou tocando, eu me incorporar, me entregar de verdade. Você se apresenta em que tipo de evento? Atualmente a gente está com essa vertente de casamento, eventos particulares, né? Casamento, aniversário, quesia, ano, todo tipo de evento particular. E em restaurantes, e evento eletrônico, na praia, está havendo muito pedido. Você tem viajado muito para fora do estado? Sim, sim, a nossa agenda está muito boa para fora do estado. São Luís, Fortaleza estão agregando muito a gente no nosso... Recebendo a gente muito bem com o meu projeto, né? E eu só tenho a agradecer imensamente. O sax é uma extensão da sua voz? Sim. Na verdade, o sax, além desse, que é o sax tenor, tem mais dois, né? Que cada um, ele tem a... Ele transmite a voz. A voz adulta é, no caso, esse, que é o sax tenor. A voz da criança é o sax alto e a voz mais grave é o sax barito. Então, a família do sax, cada um tem uma vertente, uma parte da voz humana. Me fala mais um pouquinho sobre a sua apresentação. A minha apresentação, a gente está distribuindo o nosso projeto, as músicas mais loud, no começo, na abertura. Eu tenho a interação com o público, que eu saio no meio das mesas, a proximidade mais com o público, é abraçar e tudo, tocando do lado. E tem também a parte do meu parceiro, né? Que está sempre em revezamento, que não é mais um DJ fixo. Na verdade, todo show, agora eu estou indo com um parceiro diferente, um DJ diferente, que a gente se intera... Antes do show, a gente tem aquela interação, sabendo o que a gente vai combinar para fazer durante o show. E como é o processo de escolha das músicas? Na verdade, o nosso repertório, quando é festa privada, a gente senta com o cliente e vê como é que o repertório vai ficar mais acessível para ele. Um repertório na base do estilo musical que ele goste, entendeu? Quando o cliente não pede vertente de músicas, não opina, aí a gente bota o nosso repertório, mas mesmo assim é legal. Está sendo bem aceito no mercado. E o que é que o público mais pede? É a Locke, Vintage, a música mais antiga, Lulu Santos, tudo. Mas sempre a gente está levando na batida eletrônica. Na verdade, a gente está produzindo um repertório em cima da base da música eletrônica. Você classifica o sax como um instrumento refinado? Sim, muito refinado. Muito bom de se tocar, muito aceito por todo mundo. Todo mundo fica com os olhos brilhando quando vê, né? Ítalo, apresenta para a gente o saxofone. Bom, composta da campana, corpo, todel, boquilha, abraçadeira e a palheta. A união desse conjunto é que vai sair o som. E a boquilha é composta de diversos tipos de materiais. Materiais de plástico, metal, aí cada tipo de material vai sair um som diferente. Quais são os tipos de sax? Bom, temos o sax tenor, que é esse bendito aqui que eu toco. Temos sax alto, sax soprano, barito e diversos outros. Cada um tem um timbre diferente, cada um tem uma vertente, uma qualidade sonora diferente. É sempre bom tocar todos, né? Que é para o público ver essa diferença de timbragem do saxofone. E a maneira de tocar é diferente? A maneira não, só muda a embocadura, né? Que é onde a gente conquista a embocadura, é o gesto que a gente faz com os lábios para compensar a palheta. Aí muda a tensão na boquilha, de um sax para o outro. E quais são os projetos para o futuro? Os projetos para o futuro, está vindo coisa boa, né? Como já falei, está vindo coisa boa aí no meu projeto, né? A gente está adaptando mais uma qualidade para o show. E eu quero que vocês aguardem aí que vai ser lançada em breve. Ítalo Sax, muito obrigado pela sua participação no programa Bom Gosto. Eu adorei conhecer o seu trabalho. Eu que agradeço imensamente pela oportunidade que vocês têm dando, não só para mim, mas para todos os artistas. E que venham mais gravações, e que venham mais projetos, mais sucesso, tanto para você, para a emissora, quanto para mim, né? Muito obrigado por tudo. Eu vou ficando por aqui. Prometendo voltar na próxima semana com muito mais. Vocês moram na área VIP do meu coração. Carimba que é bom gosto. Fiquem com o meu abraço carinhoso. E aí E aí E aí E aí Obrigado.